O que é que tu vai fazer? A força, escolha um aparelho, vá Oh, malta, quem é que quer vir aqui? Então, pessoal Vocês não vão deixar ficar mal a melhor terra de Portugal, quem? Isso é uma vergonha Eu se fosse o vosso chefe, já estava tudo a enchar Rápido Diz o número de 5, ganhei 6, vamos lá, pessoal Vamos lá colaborar aqui Junta-se com um atleta qualquer e ponha-na a fazer alguma coisa O Walter está ali e vai ajudá-lo Estás à vontade Não é nada, não é nada, está aqui o Walter É um qualquer Bolas é para já Ora, esse aí é fixe Sai uma bola, olha, vai ali buscar uma bola Walter, olha, está ali uma bola Já vai convosco, vá Pode, dá vontade de freguês Ora Ó, pessoal aí, então Ó, treinadores, como é? Bora, venham cá Vocês os dois Não, não, o quê? Vem para aqui para trabalhar Olha cá E tudo aqui Vocês vão inventar um exercício aqui Olha, pode ser do lado, detrás Vai, toca a inventar Estes gajos, meu Ok Vai cá Escolhe um aparelho Olha, escolhe aí um aparelho À vontade de freguês Olha, ele fica com um Já tens um? Já, já Qual é o teu? O meu quê? Não, agora faz outro Já mandaste fazer aqui Já, já, agora vou fazer isso Só fiquei em intensidade e disse aqui Mas olha, faz sem ir Queres ver? Um exercício porreiro depois chegar Queres ver aqui, olha, aqui Olha Não, não, já está Um já chega, está lá Não, se não morres, anda lá Vai lá Agar assim Agar assim Põe-te lá em cima E o garabana Olha o gajo ali Olha o chassi todo Ferma, firma Boa Então Ora, este está a correr bem Você não quer inventar nada para aqui? Vanda cá Inventar-me para aqui Ora Ó Já está Toca por essa malta a bombar Ó, falta ali um treinador Vanda cá Vais ali Estás vendo aquela slambol Vai lá arranjar-me isso e isso para ali Ora Olha Pode ser sentado Pode ser assim Sei lá Pode, olha Excelente Bora Ei pessoal Falta aqui uma estação Já aqui Para ali Vai arranjar para ali um exercício para aquela estação Vocês os três Bora É, não é nada Há mais Bora Vá E tu Andar violeta Vá, os dois para ali Inventar um exercício para ali Bora É para onde bola É um exercício Roller Ah Olha, quando eles chegarem aí Vocês põem-nos a fazer Lá está Ok, pessoal Toca a bombar Olha, fazem cinco Fazem dez segundos E depois trocam Ok Vá Ora, meu amigo Este gajo vem para aqui de camisola Anda aqui a ajudar És motorista És motorista Anda cá És motorista Anda cá Anda cá Anda cá Anda lá Falta aqui Um enquadramento aqui Pronto Eu vou-te dar uma oportunidade Diz o número de 1 a 10 Rápido 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 Acertaste Vem comigo Este gajo tem uma sorte Do caraças Anda cá Bora, vai aqui Está aqui o teu treinador O meu? Ah, já Tu és treinador deles Vá Bora Não, olha Olha Trabalhas com o TRX? Aqui Este aqui Olha Este aqui Olha, este aqui Olha, este também podem fazer aqui Olha Como podem fazer aqui Como podem fazer para dentro Como podem fazer para fora Põe os gajos a inventar À medida que eles chegarem aqui Tu inventas um Opa Os rolos Isto é um trabalho um bocado mais É No final Pomos os gajos a fazer ali Dois ou três exercícios com isso Vá Ó Tens aqui o teu treinador Bora Podes começar a puxar Olha, este treinador deste Olha Este treinador deste Vá Agora é puxar Baixa o rabo Costas para trás Boa viagem Anda Os peixes virados para a frente Isso Isso Boa 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 Dás a volta E puxa Boa viagem Bora, anda lá Opa Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Anda, anda, anda Não é se desculpa Ora, ora, ora Baixa, baixa, baixa o rabo Baixa o rabo Olha, já não precisas fazer mais Olha, vejam ali os exercícios Podem fazer com o KTLBL Olha, este movimento com o KTLBL E agora para cima O trabalho do tríceps Tu estás a gostar É fixe Vou viagem Vira, vira, vira Pronto, está bem Eu vou te arranjar um mais fixe Agora, anda cá Olha aqui Mãos aqui Mãos aqui Olha Aqui, olha Olha Bora Anda lá que tu consegues Anda lá, João Ratão Baixa o cu Vamos Bora, João Anda, anda, João Baixa o rabo Acosta as direitas Passos mais curtos Passos mais curtos Pronto Dá boa Não faças mais nada Se não chegas a casa A direita Ei pessoal Rodam pela esquerda Como há bocado Pô, treinadores Vamos lá por essa malta a bombar Vamos, vamos Ó, rodam pela esquerda Vamos aqui ao prof Bora Qual é a tua estação? Esta? Boa viagem Está aí o treinador És o treinador Agora és Bora Toca a bombar Filma Depois tens o filme logo à noite Está fixe Olá Estás-te a baldar Pedro Estás-te a baldar É pessoal Rodaram todos pela esquerda Olha Eles vieram da... Ei meu Vocês estão a cabrar aqui o circuito Quem é que veio daqui? Não faz mal Anda cá Ó pá Quem é o treinador deste... Então Vem chegares com as costas tortas Pá Olá Espera aí Ó João Ratão Tu estás assim Dobra as pernas Dobra as pernas Costas direitas Isso Boa viagem Não estica Levanta os braços Levanta os braços Aqui olha Olha Levanta os ombros Vamos Não, não, não Isso agora está Agora é aqui Aqui Põe-te aqui Pernas bem para trás O rabo para cima Empurras Boa viagem Não Baixa o rabo Não Aqui Espera aí Junta as pernas As pernas lá para trás Dobra as pernas Dobra as pernas Dobra as pernas Isso Levanta o rabo Boa viagem Trabalha Passos curtos Baixa o rabo Baixa o rabo Baixa o rabo meu Pernas para trás Pernas para trás Olha, olha Assim, olha Olha aqui, olha Olha Olha, isto é, olha Não é questão de força aqui É força aqui Estou a ver como é que esta malta não controla a bacia Aqui não consegue fazer força Aqui consegue Põe as mãos aqui Para a frente Para trás Não é o corpo Olha, para a frente Aqui Para trás Não, caraca Para lá as mãos Para a frente Só mexe-se aqui Para trás Para a frente Olha, tens que rodar assim Põe Para a frente Para trás Está melhor Vamos esperar aí Ora Não O rabo assim Espera aí Empurra Empurra aqui Isso Dobra as pernas agora Dobra as pernas Os pés mais para a frente um bocadinho Para a frente Boa viagem Bora, siga Anda lá Não, não, não João Rotão Que tu consegues Baixa o rabo Baixa o rabo João Vá Que idade é que tens Pá Descansa, descansa Pessoal Roda Põe música Música Ó, põe ali um bocado de música Só para terminar Bota shake Que eu não sei pôr aqui Bora, roda, roda Para que já estiveste aqui Bora Olha, olha Bora Olha, olha Vocês os dois Venham cá Venham aqui Está aqui o vosso treinador Bora Está aqui o vosso treinador Este Bora Já o fizeram? Já vais, veja Isto já vai acabar Manda cá Aqui Fizeste este Não fizeste este Artax Claro Este movimento A seguir Fazes com o braço Fazes com o outro Uma viagem Já fizeste TRX O teu treinador Estou daqui agora Está aqui agora Então, vai para flipar Para a bola Isso Olha, podes atirar assim Não sei o que é Quem é o treinador É Então Para os treinadores Como é? Então vocês deixam os jogadores Pá Vá lá Anda lá Anda lá Olha Olha Vais fazer Este exercício que fiz Estás aqui Faz Agarras E olha E trabalha a cadeia toda Boa Este exercício é muito importante Fazemos isto Olha Agachamento Trabalhamos o glúteo Este movimento Olha Quatro vezes e chega Vamos Boa Isso Gualter Põe aqui a bola Aê Ah Os gás Pá já Porque os gás morrem Fui Vagadinho Para trás Vagadinho Vai Isso Agora Devagarinho E agora Tens de trabalhar Devagarinho Isso Boa Muito bom Muito bom Muito bom Faz o afundo A frente Assim Olha Ali Olha Troca de perna Troca de perna Ou vai andando Vai andando Até ali Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto